Não, a vida não é uma festa permanente e imóvel, é uma evolução constante e rude. O Natal é a festa das lágrimas para todos aqueles para quem ele não é a festa da inexperiência. E, todavia, pensavam alguns que era útil não deixar de a celebrar. Que importa que o número ou que o nome dos convivas varie em cada ano? Que importa que alguns amados velhos faltem ao banquete? Que importa que nós mesmos faltemos para o ano que vem na festa dos mais novos? Esta noite de alegria para as crianças será sempre de alguma saudade para os adultos. Assim teremos a esperança terna de sobreviver, por algum tempo, na lembrança dos que amamos. Uma boa vez ao menos, de ano a ano. Fim. Você acabou de ouvir o audiolivro O Natal Minhoto, de Ramalho Ortigão. Narrado por Guga Almeida. Lançado no inverno de 2022 pela Pop Stories. Produzido nos estúdios Narratix. Todos os direitos reservados. Pop Stories. Pop Stories. Pop Stories. Tchau, tchau.